oi pessoal tudo bem com vocês hoje estamos no sítio marido vai tratar os peixinhos tem aqui na represa tem bastante carazinho tem marobá a gente tem uma placa solar aqui que manda água pra casa e aqui é praticamente um poço né que ele fez tem quantos metros aqui tem esse poço quantos metros de fundura então pessoal aqui ele enche mais água vem beirando aqui assim ó ele diz quando enche mais dá seis metros de água e quando seca fica só o poço ali embaixo pois aquela grama foi feito com a máquina qual tipo de máquina a máquina pc que ele contratou gente para fazer esse tanque aqui aqui é a saída tem aqui vai afundando até chegar lá embaixo e para mandar água para casa a gente pôs aqui a placa solar e uma bomba ali vou mostrar aqui a bomba trabalhando só que ele vem jogar aqui dela os peixes aqui ai sujou aqui ó por cima a água colocou uma boia né de uma como que chama isso câmera de pneu isso câmera de ar para flutuar para a bomba ficar livre daí a ajuda né ó quando o sol abre né quando o sol abre mais ao barulho que ela faz quando passa uma nuvem na frente do sol ela diminui a força dela também de mandar água e quando começa a sombra aqui na parte da tarde que é pra lá né que vira aí já começa a pegar sombra começa a diminuir a frequência dela mandar água até ela parar chega a noite daí ela para quando chega amanhã que tá calor já começa a funcionar mesmo não tendo o sol aqui em cima dela se tiver assim aquele calor assim ela já funciona porque a placa precisa dos raios solares né daí quando tem aquele sol bem quente gente a placa mandar água que derrama o dia inteirinho a caixa se não desliga ela coisa maravilhosa colocar isso aqui ó para funcionar e aí e aí e aí